Crianças, vamos lá? Mais uma correção da nossa disciplina de geografia, das atividades que foram desenvolvidas do dia 19 até o dia 22. Disciplina de geografia e junto com geografia, nós temos também ética e cidadania. Lá na página 296, nós fizemos a integração do território brasileiro. Nós fizemos, nós lemos, nós sublinhamos. Na página 297, mês de transposto de comunicação ao longo do tempo, não tem atividade, tá? Então, somente na página 298 que tem uma entrevista que é resposta pessoal de vocês. O nome do entrevistado, a idade, qual tipo de meio de transporte ou comunicação, né? Vão analisar. Anote as datas utilizadas para comparar os objetos atualizados. E na letra E, é resposta pessoal. Na letra E, tá pedindo qual é a principal transformação ocorrida com o meio de transporte ou comunicação analisada? A mudança. Aconteceu que mudança? No formato, no tamanho, no uso, na melhoria de condições, de funções. Apareceram novos objetos de comunicação sucessivamente. Na letra G, essas transformações melhoraram o uso e a função do meio de transporte ou comunicação. Tá? Resposta pessoal. Ampliação ou não das funções, da praticidade e popularização. Popularizou. Popularizou. Certo? Então, e depois eu pedi que vocês copiassem no caderno o quadradinho número 1, 2 e 3 da página 299. E o trabalho de ética e cidadania, só para lembrar vocês, que vocês precisam enviar para as professoras a atividade desenvolvida. Certo? Um bom feriado, um bom final de semana para vocês. Um grande beijo. Aproveite bastante. and cinza. Fui. E aí E aí E aí